Hey denilson show, oi os vitor se deu mal! Achou chele a chorar, oi os vitor se deu mal, Atura... Renatinha aqui o inter tá na final. Atura... Renatinha aqui o inter tá na final. Tchau, 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 tchau O item tá na final Tchau, 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 tchau O item tá na final Tchau, 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 tchau Dá tchau pra concorrência aí, vai Vamos, vamos, guerreiro Vamos, vamos, guerreiro Vamos, vamos, guerreiro Ai, deixa eu alongar Ó, aqui Ai, calma aí, que errei Esse era o outro jogo Ah, é, teve outro jogo, né Mas é que o Grêmio tinha 2 a 0 Já, de vantagem, ó aqui Respeito Tenho um pouquinho de medo Para aí